Olá, estudantes da primeira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e também com a nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem contigo? E a gente está aqui para falar sobre o uso de recursos e materiais na prática das ginásticas. Então, é um assunto bem legal, bem bacana, por quê? Porque muitas vezes a gente pensa na academia, a gente pensa em objetos e equipamentos bem básicos. Então, eu tentei trazer vários olhares com relação a não só ginástica de academia, mas vários tipos de ginástica. Aqui, no caso, é uma academia, a gente pode ver aqui os aparelhos, os equipamentos, uma pessoa fazendo ali a sua aula, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os vários tipos de ginástica. Qual é o objetivo dessa nossa aula? Então, o objetivo é que vocês consigam vivenciar a ginástica artística, de condicionamento físico e também a ginástica geral. Então, tentando ter esse olhar mais amplo com relação à palavra ginástica. E aqui está uma imagem da ginástica. Que ginástica que é essa? Vocês sabem? Com certeza sabem, né? Primeira série sabe. Então, é a ginástica rítmica. Então, são os equipamentos, os aparelhos utilizados na ginástica rítmica. Depois a gente vai ver sobre eles. E o que vocês sabem com relação a esses equipamentos e esses recursos? Quais equipamentos de ginástica que você conhece? Quais são os equipamentos que vocês conhecem? Pense aí. Se estiver com o professor, pode falar alto. Quais são os equipamentos que vocês conhecem? E é possível... Olha, uma pergunta intrigante aí para vocês. É possível a prática da ginástica sem equipamento algum? Vocês acham que dá para fazer ginástica sem nenhum equipamento? O que vocês acham? Vamos responder essas perguntas. Então, a ginástica, falando um pouquinho sobre o histórico, bem pouquinho, ela se desenvolveu na Grécia Antiga, a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados. Incluindo habilidades para montar e desmontar no cavalo. Claro, quando a gente está falando lá atrás, na Grécia Antiga, a gente está falando dessa questão mesmo de desmontar e desmontar do cavalo. Viram que quanto mais condicionamento eles tivessem, quanto mais musculatura adequada, eles fariam isso com mais êxito. Então, olha aí que surgiu a ginástica. Uma das vertentes foi a escola sueca que introduziu aparelhos na prática do desporto. Então, a escola sueca, que está uma imagem até de um aparelho da ginástica, nesse caso a ginástica artística. Então, a gente tem aqui um aparelho. E a escola sueca, que foi uma, vocês sabem que tivemos várias escolas que colaboraram para que a ginástica fosse evoluindo. E a ginástica sueca foi a que introduziu os aparelhos na prática do desporto. As ginásticas são exercícios que envolvem a prática de uma série de movimentos que requerem. O que vai requerer essa prática? Vai requerer força, flexibilidade, coordenação motora, entre outros. Então, ela vai precisar que a pessoa tenha força, flexibilidade, coordenação motora. Como que eu trabalho isso? Como eu faço para ter isso melhor? A gente escuta muito. Vocês devem escutar muito dos professores de vocês que é importante a prática de atividade física. Vocês sabem por quê, para melhorar tudo isso. Mas por que não fazem? Muitos não fazem. É importante que façam. E parabéns aos que fazem. Que continuem fazendo e incentivem os amigos a fazerem também. Então, aqui está uma imagem, vocês podem ver a imagem preta e branca, uma imagem antiga também, retratando um pouquinho de como que era essa ginástica lá atrás, um pouquinho da história. A ginástica, o que ela faz? O que ela vai melhorar? Ela vai fortalecer os músculos, melhorar a coordenação motora, aumentar a capacidade cardiorrespiratória, entre outras aptidões físicas. A gente escuta muito com a pandemia essa palavra aqui, cardiorrespiratória. Importante a gente frisar. Por quê? Porque quem teve doenças que são relacionadas à questão pulmonar, precisam trabalhar muito essa questão cardiorrespiratória. Fisioterapia, tem exercícios que vão ajudar também, a educação física entra também como um fator muito importante para que a gente melhore esse cardiorrespiratório. Através da ginástica é uma das maneiras. Os aparelhos de ginástica têm como objetivo auxiliar no desenvolvimento dessas aptidões físicas. Então, foram criados os aparelhos e eles não são criados do nada. Foram feitos estudos com relação ao corpo do ser humano, o que é adequado, o que não é, o que iria machucar, o que é lesionar ou não uma pessoa. Então, aí eles criaram esses equipamentos, como as carteiras e as cadeiras da escola de vocês. Elas são feitas para o tamanho, a altura, muitas vezes, através de vários estudos. Não é diferente aqui com relação aos aparelhos de ginástica. E a gente chega num primeiro exercício. Antes da gente detalhar, falar um pouquinho mais a fundo dos equipamentos de ginástica, para os vários tipos, escreva em seu caderno quais que você lembra. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre vários aparelhos e equipamentos, eu quero que vocês escrevam aí no caderno quais que vocês lembram. Vamos ver quem lembra mais, tá? Já voltamos. Tchau. 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 E aí, quantos vocês lembraram? 2, 3, 15, 20. Queria que fosse 20, se for 20, tá ótimo. Vamos ver um pouquinho sobre eles, os tipos de ginástica e quais equipamentos e aparelhos a gente pode utilizar? Vamos começar com a ginástica artística, tá? Então, a gente pode utilizar a barra fixa, as barras paralelas, cavalo com alças, argolas, solo, barras assimétricas, trave de equilíbrio. Professora, o que são todos esses aparelhos? Então, aqui eu tentei detalhar para vocês, para ficar mais no visual, né? Aqui são os aparelhos femininos e aqui são os aparelhos masculinos. Tem diferença? Tem diferença? Tá? Então, as meninas, né? O feminino utiliza as barras assimétricas, o salto sobre a mesa, a trave de equilíbrio e o solo, tá? O masculino, a barra fixa, o cavalo com alças, as barras paralelas, salto sobre a mesa e as argolas. Inclusive, nas argolas, a gente tem um medalhista, né? Olímpico, ganhou a medalha de ouro. Se vocês não souberem, pesquisem aí, conversem com o professor que eu tenho certeza que eles devem saber. E a diferença aqui, professora, mas o solo é igual, tá? Eles, ok, são iguais, porém, o feminino utiliza música, o masculino não, tá? O feminino é utilizado música, o solo masculino não tem música, tá? Então, tem algumas diferenças ali entre eles. Então, esses são os aparelhos da ginástica artística. Óbvio que também a gente teve uma medalhista mundial, não foi nas Olimpíadas, né? Também brasileira, que a gente teve aqui no solo. Essa também, acho que é mais, não sei se mais conhecida, porque ela foi mais, ela foi anterior, a medalha dela foi anterior à dele, mas pesquisem aí quem que é essa medalhista aqui, que foi campeã mundial do solo para o nosso país. Ginástica rítmica. Na ginástica rítmica, a gente tem o arco, bola, corda, massas e fita, tá? Professor, o que que é o que aqui? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o arco, né? As bolas, aqui no caso a gente tem duas, a corda, que é essa aqui, as massas, que são essas aqui, tá? E a fita, que é essa fita aqui, tá? Qual que é o tamanho dessa fita? Essa fita tem seis metros, né? O tamanho dela. E o legal da fita é que você não pode deixar ela, quando você está apresentando, o ideal é que ela não, quando você está fazendo os movimentos, é que ela não encoste no chão, tá? E a gente chega no nosso segundo exercício. Você já praticou algum tipo de exercício de ginástica? Vocês já praticaram algum tipo de exercício de ginástica? Quais equipamentos que vocês utilizaram? Escreva em seu caderno e compartilhe com o seu professor ou com a sua professora. Então, se você já fez algum tipo de ginástica, acredito que a maioria já tenha feito. Quais foram os equipamentos que vocês utilizaram? Vocês têm a vivência? Já tatearam, né? Já pegaram, já fizeram, né? A ginástica com qual equipamento? Escreva aí no seu caderno, compartilhe com o professor, com seus colegas e a gente já volta. Se inscreva aí no seu caderno. 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 Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui mais pra frente, tá? Então, continuando. Vamos falar um pouquinho sobre a ginástica de academia, né? Então, o que a gente encontra, geralmente, numa academia pra fazer ginástica? Máquinas de musculação, como o leg press, né? Que é aquele aparelho que você empurra com as pernas, com o pé. A bicicleta ergométrica, as esteiras, né? Na corrida, ali, na caminhada. E aparelhos elípticos, né? Aquele que você sobe e vai fazer o movimento. Os pesos livres, como os halteres, né? Que são pesos de vários tamanhos. Meio quilo, um quilo, dois, três, quatro, cinco, né? Vários tamanhos. Anilhas, barras, tornozeleiras, né? Então, tudo isso dentro dos pesos livres. As barras fixas e também as barras paralelas, né? A fixa é aquela aqui. Ela é em cima, você segura, né? Pra utilizar o peso do teu corpo. E as paralelas são as que são uma do ladinho da outra, né? São as duas barrinhas paralelas, tá? Treino funcional. Que é o treino pra melhorar a sua funcionalidade, tá? Cuidando muito da postura na hora da sua realização. Pesos livres, colchonetes. Muitas vezes os colchonetes são utilizados pra fazer prancha, pra fazer abdominal, né? Os cones que vão delimitar o espaço. Às vezes você tem que fazer o zigue-zague entre os cones e voltar, né? As escadas. Essas escadas são aquelas escadas de agilidade, que são aquelas desenhadas no chão, né? Ou desenhadas, não falando desenhadas, porque é muito mais fácil pra nós na escola ir lá pegar o giz e desenhar. Mas tem as escadas em que você compra a própria escada e você abre ela e ela fica montadinha no chão, né? Você faz movimentos de agilidade com os dois pés juntos, enfim. Um pé dentro, um fora, hein? As caixas, né? Aqui na imagem a gente tem uma caixa. Vocês podem ver lá atrás, ó. É uma caixa, tá? As bolas também podem ser utilizadas, pistas de corrida, caixas de areia também, né? Pra fazer o salto e tudo mais. Aqui na imagem a gente tá com uma corda naval, tá? A gente chama essa corda de corda naval. A gente utiliza ela porque ela é bem pesada pra fazer alguns exercícios. Aí a gente tem o crossfit, que é uma tendência que tá crescendo bastante, já cresceu, né? Já fez um boom já, né? Na questão mundial. Que tem as barras e anilhas olímpicas. Os rigs e os rex, eles são... Aqui é um aparelho, ele é de metal, né? E você sobe nele pra utilizar, pra fazer a força, pra utilizar o peso do seu corpo também. O querebel, querobel, né? Que eles dizem. O querobel, ele é aquela... Acho que não tem na imagem aqui, tá? Mas é aquele peso que você tem uma... Como se fosse uma bolsinha, mas aquela bolsinha bem pesada, né? Pesa 5, 10 quilos, tá? O querebel. A corda naval que a gente viu na imagem anterior. O all ball é uma bola bem pesada. Que aí ela, pra fazer o exercício, você joga ela na parede, tá? Então esse é o all ball. A caixa, a caixa tá aqui também na imagem. Argolas. Argolas, as argolas bem parecidas com a argola lá, que a gente falou da ginástica artística. E corda, né? Corda, tem umas cordas que são bem fininhas, que fazem bem rápido. Às vezes duas vezes, bate duas vezes, pula, bate duas vezes entre um salto só. Tá? E aqui até não tá aqui, mas tem aqui também. Esses pneus também que são utilizados no crossfit. E também o treino sem equipamento. Tá? Treino com o peso corporal. Exercícios isométricos. O que são exercícios isométricos? São os exercícios em que eu faço a contração e não tenho movimento articular. Eu vou contrair o meu músculo, mas eu não vou fazer o movimento articular. São exercícios que são parados, né? Eu contraio e paro. Tá? Exercícios aeróbicos. Treino em casa. Muitas vezes treinavam em casa, né? Também sem equipamento algum. E a calistenia. O que é a calistenia? Calistenia a gente pode colocar aqui, por exemplo, polichinelo. A gente pode colocar algumas atividades relacionadas a essa calistenia. Tá? E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Vamos praticar alguns exercícios sem o uso de equipamentos em casa? Então, fica aqui um desafio para vocês praticarem esses exercícios aí em casa. Aqui a gente tem uma prancha, né? Então, muito cuidado com relação à postura, né? Esse quadril não pode estar muito abaixado, nem muito elevado. Tá? Postura ali, bem bonitinha, segurando ali, ó, o movimento. Tá? E aqui, um agachamento. O que é importante no agachamento? A hora que eu realizo o agachamento, o meu joelho, ele não pode passar a ponta do meu pé. A hora que eu olho, ele não pode passar a ponta do meu pé. Isso é bem importante no agachamento. E claro, né? O encaixe de coluna, para não machucar. Tá? Então, se quiserem realizar, vou utilizar o protocolo tábua. Tá lá? 20 segundos realizando e 10 segundos de descanso. Vamos tentar fazer 4 vezes. Fica aí o desafio. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.